E estamos de volta a mais um Café com Política, que tem o objetivo de entrevistar candidatos a deputado, senador e governador pelo Distrito Federal. E estamos aqui agora com a candidata a reeleição como deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Érica Cocay. Tudo bem, deputado? Tudo bem, eu acho que o país está muito grávido de esperança, está muito grávido de uma nação que atenda ao conjunto do seu próprio povo, de um país que possa olhar no olho do seu próprio povo. Mas eu queria aproveitar, primeiro, para saudar cada um e cada um que nos assistem nesse momento e saudar o Sindileges. Sindileges tem sido uma entidade absolutamente fundamental para os grandes embates e para a defesa dos servidores e servidoras, não apenas do Poder Legislativo, mas também servidores e servidoras deste país. Então, em todas as grandes lutas que o país enfrentou, nós contamos sempre com o Sindileges. Então, as minhas homenagens e meu reconhecimento da luta, não só da PEC 32, da reforma da Previdência, enfim, de todo um arsenal de proposições que buscou retirar direitos de servidores e servidoras. Nós tivemos sempre com o Sindileges presente. E nas lutas em consolidação ou construção da cidadania, nas lutas em defesa de direitos iguais entre homens e mulheres, na luta contra toda sorte de discriminações, portanto, uma alegria muito grande está aqui e o meu reconhecimento pela atuação da entidade. Deputada, para a gente é um prazer recebê-la aqui e a gente sabe que são mais de 45 anos de militância política, principalmente voltada para os trabalhadores e servidores públicos. Agora, a gente precisa saber qual vai ser a sua postura e a sua visão quando reeleita, caso reeleita como deputada federal, para atuar em favor dos servidores públicos e trabalhadores brasileiros. Então, eu comecei, em verdade, minha vida política em 1976, na Universidade de Brasília, ali lutando pela democracia, pela liberdade, pelos direitos. Nós realizamos uma grande greve em 1977, por democracia, liberdade e direitos. E ali eu fui vítima de um processo absolutamente injusto, eu e mais outras pessoas, e nós fomos expulsos da Universidade de Brasília. Fomos anistiados, posteriormente, e eu acabei por concluir o meu curso. Mas eu passei pelo movimento sindical, pela primeira greve da Caixa, nós ajudamos a construir com várias outras pessoas, e também fui presidenta da CUT, a presidenta dos sindicatos bancários, e fui duas vezes deputada de CITAL, e hoje estou no meu terceiro mandato de deputada federal. Eu diria que eu carrego as mesmas lutas e as mesmas bandeiras, democracia, liberdade e direitos. E um compromisso muito, 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 muito profundo com a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e servidores e servidoras. Recentemente o DIAP fez um levantamento, e eu fiquei extremamente feliz com a constatação de que eu votei 100% com o direito dos trabalhadores. Voltei 100% com os direitos dos servidores e servidoras. Porque, veja, o Brasil é um país muito marcado pelas casas grandes e sem alas. Eu penso que a gente não fez o luto dos nossos períodos traumáticos. A gente não fez o luto do colonialismo, não fez o luto da escravização, nem fizemos o luto da ditadura. Então esses pedaços desses períodos traumáticos, eles estão na nossa contemporaneidade. Até lembra Mário Quintana, quando diz a esse passado intrometido, que temem ficar no nosso próprio presente. E penso que nós precisamos da construção de políticas públicas, para que a gente possa fazer o luto desses períodos traumáticos. Para que a gente possa fazer o luto das casas grandes e sem alas. Políticas públicas são efetivadas por servidores e servidoras. Portanto, a defesa dos direitos dos servidores e servidoras é absolutamente fundamental. Para que nós possamos ter um Brasil onde tenhamos políticas públicas, que sejam políticas públicas fortalecidas para que façamos o luto desses períodos traumáticos. Então tem um compromisso atávico, um compromisso que está dentro, é coisa de nascença da minha própria vida parlamentar. Com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e também com os direitos dos servidores. Por exemplo, nós temos uma realidade no Brasil onde as negociações não são postas. Muitas vezes os servidores e servidoras têm que ir à greve para construir um processo de negociação. E nós temos uma discussão na Câmara que precisamos avançar nela, que assegura a permanência de um processo de negociação. Que assegura que haja a negociação como condição obrigatória de diálogo entre as entidades e o próprio empregador ou Estado nas suas mais diversas expressões. E veja, nós estamos vencendo também, eu diria, um assédio às instituições. Nós vamos ver, por exemplo, o Estado como se o Estado fosse, tivesse sido capturado. É como se tivesse um cativeiro. Anda pelo INCRA. O INCRA virou um órgão contra a reforma agrária. E é o órgão para a reforma agrária. Se a gente olhar a FUNAI, é um órgão anti-indigenista. Quando deveria defender os direitos dos povos indígenas. A Fundação Palmares foi tomada, capturada pelo racismo. O Ministério do Meio Ambiente capturado pela política anti-ambiental. É o Estado no cativeiro, para não cumprir a sua função precípua, que é a função de enfrentar os problemas nacionais. E, portanto, nós estamos vivenciando uma necessidade de eliminar esse assédio às instituições. O que nós estamos vendo, vendo na Caixa Econômica, com assédio moral, assédio sexual, inclusive, EBC, nós temos hoje a representante dos trabalhadores e trabalhadoras da EBC no Conselho de Administração e que denunciou assédio moral no órgão. E a própria Justiça condenou a EBC a uma multa em função de assédio moral e, simplesmente, ela está respondendo ao processo administrativo disciplinar que apontou com a sua demissão. Nós estamos vendo isso não só na EBC. Nós estamos vendo nos Correios, em vários locais, a máquina pública ou o Estado a serviço do governante e a serviço da iniciativa privada e não da população. E os servidores e servidoras têm resistido. E resistem de forma muito intensa. O Sindileges é um instrumento de resistência. É como se fosse uma trincheira de resistência a essa captura do Estado. A captura do Estado para que não sirva ao povo brasileiro. A emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional 32, é isso. É a constitucionalização do Estado a serviço do governante. Esse Estado que protege o filho do presidente. Esse Estado que coloca a ABIN para impedir que a Polícia Federal investigue as denúncias contra o filho do presidente da República, a serviço do governante e a serviço da iniciativa privada. Sabe o que a gente percebe o que está acontecendo no Brasil? Naquela reunião ministerial. Ali foi dito, vou colocar a granada. Ali foi dito, vou passar a boiada. E ali foi dito, não permito, pelo presidente da República, não permito perseguições aos meus amigos e familiares. Estado do compadril. E ainda bem que temos entidades como o Sindileges que atuam para que nós possamos desconstruir. E é este o sentido do nosso mandato. É colocar o Estado a serviço do povo. É valorização dos servidores e servidoras. Porque isso significa valorizar políticas públicas. E as políticas públicas, sem ela, a gente não tira da nossa contemporaneidade os pedaços dos períodos traumáticos da história brasileira. Perfeito. Deputada, a senhora foi sindicalista e coordenou a primeira greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Foi em 1985. Inclusive, ela mencionou aqui durante a entrevista. Até o momento, ainda não há previsão constitucional para o direito de greve dos servidores públicos. Qual a sua visão sobre o assunto e o que pretende fazer para sanar esse quadro? Em verdade, nós temos que assegurar o direito de greve como uma realidade. Porque a Constituição prevê isso. Mas é preciso que se concretize. E é uma das grandes discussões que estão postas. Nós tivemos muita tentativa de ir numa regulamentação inadequada, ou uma regulamentação, enfim, contra os servidores e servidoras, você ferir o direito assegurado na Constituição. Então, é preciso assegurar o direito de greve, que é um direito dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, na iniciativa privada, previsto na própria Constituição, assegurar que ele possa ser efetivado. Porque, como eu disse, muitas vezes o direito de greve é para estabelecer um processo de negociação. Porque o governo não negocia. E ao não negociar, veja, quantos anos de salário congelado que nós estamos tendo? Quantos anos? E negociar, inclusive, as condições, as condições de trabalho. É negociar e estabelecer as condições para evitar o assédio moral. Porque está tendo muito assédio moral. O assédio moral às instituições e o assédio moral organizacional. Ou seja, as próprias relações estabelecidas, elas provocam o assédio moral. É independente das relações interpessoais. Então, penso que nós precisamos regulamentar o direito à negociação. Como existe no segmento privado, onde você tem data base, as pessoas sentam, negociam, as entidades negociam com os empregadores. E ali estabelecem as condições de trabalho e as condições salariais. Mas não há negociação. Não há espaço de construção de proposições que sejam pactuadas em uma mesa de negociação. Então, é preciso avançar na regulamentação do processo negocial. Para que ele possa existir, ter a obrigatoriedade da sua existência. Não apenas é para que se discutam as negociações salariais ou as negociações salariais ou as negociações de condições de trabalho. Mas se discuta também o sexismo, o assédio sexual, a saúde no ambiente do trabalho. Porque você tem as normas regulamentadoras que não atingem, em grande medida, servidores e servidoras. Então, é preciso ter um ambiente de trabalho onde a gente não adoeça. O trabalho é o lugar onde a gente se encontra. A gente realiza a nossa humanidade. A gente citava a EBC. A EBC está com 20% do seu corpo de servidores e servidoras, trabalhadores e trabalhadoras, em sofrimento psíquico. Porque o assédio, os assédios ao órgão institucional, operacional ou organizacional, ele afeta a própria saúde. Então, é preciso discutir equidade de gênero. É preciso discutir saúde no local de trabalho, porque não pode ser o local onde a gente perde as nossas esperanças, onde a gente perde, enfim, os nossos tendões, onde a gente adoece. O trabalho tem que ser um local onde a gente valoriza e fortalece a nossa própria condição humana. São todas essas negociações que eu penso que tem que se estabelecer de forma absolutamente permanente e assegurar realmente o direito de greve. Assegurar realmente que ninguém possa ser punido. E muitas vezes, eles se utilizam do próprio dia, do dia que foi, do pagamento do dia, dos dias parados. E tem instrumentos para poder acossar. E é preciso eliminar esse instrumento. Nós queremos fazer uma audiência pública para discutir o assédio moral no serviço público, porque nós estamos vivenciando isso de forma muito intensa, com essa tentativa do governo de capturar o próprio Estado para aquele liciva, que é o Estado do compadrio, coronelista, clientelista, que a orçamento secreta é clientelismo puro. E também o Estado do jagunço, da permissão para que as milícias possam, enfim, estar como jagunços, protegendo os governantes. Tem que repensar todo o Estado. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos começar essa discussão com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito. E falando, inclusive, em diálogo e abertura de diálogo entre as entidades, servidores públicos e também o governo, qual a sua postura no próximo mandato com relação a esse diálogo? As entidades hoje carecem muito de uma abertura de mesa de negociação para discutir propostas, para discutir temas importantes, inclusive voltados por assédio moral e etc. Mas isso não existe hoje. Qual vai ser a sua postura em relação a essa mesa de diálogo e negociação? Então, a gente, tendo um novo mandato, ele estará à disposição do processo. E eu penso que nós não precisamos e não devemos esperar a posse de Lula na presidência da República. Eu acho que tão logo Lula seja eleito e se estabeleçam as condições de um governo de transição, nós temos que levar a pauta de servidores e servidoras. E temos que levar mesmo, porque nós conseguimos derrotar a PEC 32. E derrotamos a PEC 32, eu penso, com a atuação de entidades como a o Sindileges. Entidades que foram, disputaram narrativas, porque o governo queria colocar servidor público como inimigo. O inimigo são os inimigos imaginários que os fascistas sempre constroem. Quando são contraditados, não entram no mérito da questão, terceirizam as responsabilidades, elegem inimigos imaginários e assulam suas hostes para um posicionamento de ódio. Porque o ódio e a mentira se transformaram em metodologias políticas desse governo. Mas penso que é absolutamente fundamental, é que esta pauta que envolve sepultar definitivamente o que seria a PEC 32, porque ela é a constitucionalização dessa forma de Estado capturado, que nós conseguimos tirar da pauta e conseguimos derrotar, como eu disse, com uma discussão de disputa de narrativa, para que se mostre concretamente quem são os servidores e servidoras. Quem são os servidores e servidoras dos países? E nesse sentido, houve essa concretude. São os servidores que arrecadam para que o Brasil possa ter políticas públicas, que efetivam as políticas públicas, que sustentam o poder fundamental para a democracia, que é o poder legislativo. O Tribunal de Contas, que é da base do próprio Sindileges, que é fundamental para fiscalizar as contas. Ou seja, o serviço público, ele é fundamental para que nós tenhamos políticas públicas, para que nós possamos ter um país que definitivamente feche os ciclos dos seus momentos doídos e cruéis. Então, portanto, tenho absoluta certeza que tão logo Lula seja eleito, nós vamos fazer uma discussão, tirar a pauta, uma pauta prioritária de servidores e servidoras, para que nós possamos discutir com o governo de transição. E penso, como disse, que nós avançamos, porque eles queriam a Granada. Eles queriam a Granada. Várias vezes o ministro da Economia chamou os servidores de parasitas, colocou como se os servidores e servidoras fossem problemas para o país. Não, não. São solução para o Brasil. Solução para o Brasil. Então, levar a pauta e fazer uma discussão de democratização do Estado que tem que passar pelo olhar e pela fala de servidores e servidoras. Por isso, a nossa intenção é essa. Estabelecer essa pauta e concepção de Estado e, a partir daí, fazer uma discussão ainda no governo de transição. Acho que, quando houver a posse, já tem que estar com um acúmulo de ideias, de pensamentos, de construções. E, obviamente, a gente tem que assegurar, de forma mais permanente, que tenhamos as negociações previstas na própria legislação, como obrigatoriedade do Estado de promover todas as negociações, os direitos assegurados dos servidores. Enfim, as mesas temáticas. Acho que é muito importante ter mesas temáticas. Ter mesas onde você vai discutir o combate ao cego moral, o combate ao assédio sexual, a equidade de gênero. E eu lembro muito, e eu tenho muita alegria, das campanhas que o Sindileges faz em defesa dos direitos das mulheres. Eu lembro de uma camiseta que dizia mais ou menos assim, nós gostamos muito de chocolate, gostamos muito de flores, mas o que nós queremos mesmo é respeito. E aí lembra a fala do presidente da República. Não, mulher, a mulher quer beijinho, mulher quer presentinho, mulher quer flores e assim fica tudo bem. Não, o Sindileges já diz. E a gente só repete. Nós queremos respeito. Igualdade de oportunidades. Que não haja sofrimento em sermos mulheres. Isso tudo tem que estar no processo de negociação permanente. Perfeito. Eu acho que o Sindileges tem sido realmente referência aí na luta pelos direitos das mulheres e pelo respeito, pela dignidade. Deputada, a senhora declarou completa oposição à PEC 32. Inclusive participou de diversas audiências e sessões em que se manifestou contra a reforma administrativa. Como você pretende se posicionar em relação à proposta, caso ela volte à pauta? Nós queremos definitivamente tirar da agenda do Legislativo e da agenda do país a PEC 32. A PEC 32 é esse estado do compadril. Esse estado da perseguição. Esse estado é que você utiliza a máquina pública para os interesses do próprio presidente. É esse estado que eles querem consolidar. Então, portanto, nós vamos continuar na oposição à PEC 32 e vamos discutir com o governo de transição que os servidores e servidoras estão abertos para discutir qualquer reforma que seja realmente uma reforma administrativa, para melhorar o serviço público, não para atacar servidores e servidoras, como é a PEC 32, que de reforma, enfim, não tem absolutamente nada. Então, portanto, nós queremos ter um compromisso de que tenhamos na posse do governo, ainda durante o governo de transição, de um definitivo, eu diria, sepultamento da PEC 32. E eu acho que é isso que vai acontecer, não tenho nenhuma dúvida. E tem que ter cuidado, porque nós conseguimos tirar a PEC 32, mas tem que ter um cuidado para que ela não caminhe aos pedaços, um aspecto aqui, outro aspecto ali, na pauta legislativa. É preciso que nós possamos identificar, e o Sindilege é fundamental para isso, porque tem sido uma referência na identificação das pautas que vão pontualmente tentando resgatar o sentido nefasto e cruel da PEC 32. Então, é ter uma postura de realmente retirar a PEC 32 da agenda, do país e do poder legislativo, mas uma atenção especial, porque você tem eleição em outubro e tem mandatos que vão estar vigindo até fevereiro. Então, você ainda tem, antes do recesso, quase dois meses de funcionamento. Quase dois meses. Então, nesse sentido, é preciso ter muita atenção neste período. Eu penso muitas vezes, e eu chamo assim, o período do butim. Ao perceber que eles não estarão mais nas estruturas, ou no poder legislativo, ou no poder executivo, tentar rapinar o próprio Estado. E tentar retirar pontualmente, enfim, de forma fragmentada, direitos de servidores. É preciso ter muita atenção nesse período pós-eleição. A gente já vai saber qual vai ser a composição do poder legislativo no dia 3 de outubro. Já se pode, já se vai ter uma noção exata de quem estará no poder legislativo. Isso é importante já ir definindo, mas é importante cuidar para que essa legislatura que está acabando, ela não tenha uma função de, sabendo que não estará mais com a sua representação no Executivo, que o orçamento secreto passa a ter os dias contados, eu diria, tentar rapinar a nação. É preciso ter muito cuidado. Eu tenho absoluta certeza que o Sindileges cumpre com bastante competência esta função de definir as pautas, de identificar as pautas que vêm de forma sorrateira para que nós não tenhamos, enfim, a reforma administrativa PEC 32 retirada do Senado, mais proposições pontuais com o sentido da PEC 32. E é isso que a gente vai estar bastante, vamos estar bastante atentos e fortes, como diz a canção, né? Perfeito. Deputada, conta para a gente também as suas outras propostas voltadas para a sociedade, que eu sei que sua pauta é bem ampla, né? Inclusive o direito das mulheres. Então conta para a gente quais são as outras propostas e o que pretende fazer que vai atingir diretamente os servidores públicos também. Não, então, eu penso assim, a gente tem um compromisso com a liberdade, a democracia, os direitos, os direitos da pessoa humana, os direitos humanos, eles são enganchados uns nos outros, não é? Então você não preserva um direito sem preservar outros. Eu não posso dizer, ah, não, te dou o direito de falar, mas não te dou o direito à alimentação, mas não te dou o direito à saúde, te dou o direito à educação, não, são enganchados. E as políticas públicas que efetivam os direitos também são enganchadas. Então a atuação dos servidores e servidoras é uma atuação fundamental, imprescindível para assegurar direitos. E para assegurar direitos, e ao se assegurar direitos, se consolida a democracia. Porque os direitos carregam a democracia para os cantos, para o Brasil invisibilizado, para o Brasil profundo, transformam a democracia em uma democracia de alta intensidade. Por isso nós vamos continuar com a prioridade e defesa dos direitos de servidores e servidoras, que significa o direito a políticas públicas, que são fundamentais para assegurar, inclusive a democracia, entendendo que democracia e direitos não são apartados. Eles não são solitários. Um alimenta o outro, há uma retroalimentação. E eu tenho essa pauta, pauta com várias proposições, defesa dos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, é da população, enfim, contra o racismo, porque não basta não ser racista, é preciso ser contra o racismo, porque é um pacto letal, né? Um pacto letal entre o racismo, o sexismo e o patriarcalismo nesse país. É um pacto letal, porque deixa marcas na pele e na alma, porque se transforma em estatísticas nefastas. O racismo, o patriarcalismo, o sexismo. Então, portanto, são defesas de políticas públicas, do servidor público, dos trabalhadores e do conjunto dos direitos. Políticas públicas, porque nós precisamos se lambuzar de políticas públicas de qualidade. Eu diria que, utilizando a música, vamos nos lambuzar de mel e nos fartar de pão, cantava meio do nascimento. E é um pouco isso, vamos nos fartar do pão e vamos ter a condição de saciar todas as fomes. O ser humano não tem só fome de alimento, tem fome de beleza, tem fome de justiça, tem fome de afeto, tem fome do outro, tem fome dos outros, tem fome de coletividade. São tantas fomes que o ser humano tem, que precisam ser todas saciadas. Mas a fome de alimento, ela também leva a outras fomes. Ela leva a fome de cidadania, a fome de dignidade, que ela vai corroendo a condição de inteireza humana. Então, portanto, digo que é preciso cuidar das políticas públicas do meio ambiente, cuidar dos servidores e servidoras, enfim, são as pautas que fazem parte da minha própria história. As pautas em defesa dos direitos, da democracia, da liberdade. E penso que direitos só se assegura com o Estado que tenha políticas públicas fortalecidas e que tenha servidores e servidoras valorizados. Então, é a história que a gente construiu e que queremos continuar construindo. E construímos antes de termos mandato parlamentar, não é? É mais uma trincheira. Trincheiras sempre são políticas e afetivas, não é? É um pouco o Cora Coralina. A gente arranca pedra e planta roseiras. E faz doce também. É um pouco isso. O Brasil precisa de amorosidade. Precisa de afetuosidade. Precisa de afeto. Precisa de carinho. Precisa ser acarinhado. Porque tem sido muito sofrida a realidade do povo brasileiro. É como diz o Lula. A gente, mais do que administrar, é preciso ser cuidado. E ser, é preciso, mais do que administrar, é preciso cuidar. E ser humano, se não for cuidado, não sobrevive. Nem quando nasce, nem durante toda a sua história. Perfeito, deputada. Tem um espaço agora para falar o seu número e convidar os servidores aí a votação. Então, eu queria aqui me dirigir de forma muito afetuosa. É para todos os servidores e servidoras do poder legislativo, mas servidores e servidoras desse país. Primeiro, uma demonstração muito profunda de agradecimento. Agradecimento à luta dos indileges, à luta das entidades que disputaram as narrativas, que mostraram a importância de valorizar os servidores, a importância de termos um Estado republicano. O agradecimento à resistência, porque moço tem muita resistência nesse país. Tem muita resistência dentro dos órgãos, as pessoas, enfim, resistindo a esse assédio institucional. Primeiro, a minha profunda gratidão e o compromisso de continuarmos juntas, juntos, juntos, em todo esse período e nessa construção de um mandato que só tem força, se for coletivo. E dizer que meu número é 1331, sou candidata a deputada federal e gostaria de contar com o seu apoio. Mas, independente de qualquer coisa, não apoio apenas nas eleições, mas o apoio na construção de um mandato que se fortalece quando ele se espraia, quando ele dialoga com a sociedade. Então, quem de nós imaginaria que nós iríamos derrotar a PEC 32? Porque se contássemos o número de pessoas parlamentares na oposição, nós éramos minoria. Mas transformamos essa minoria em maioria, a partir da atuação das entidades como o Sindileges, mas a partir também da discussão em todos os cantos desse país, que a população começou a dar concretude ao que é o servidor público. Servidor público é aquele que veste chaleque branco e que enfrentou no SUS a pandemia. Servidor público é o que estava na assistência, assegurando direitos básicos para a população. Servidor público é quem estava mantendo o poder legislativo na pandemia, na pandemia, e assegurando que o poder legislativo pudesse funcionar. É quem estava numa política de arrecadação de recursos para as políticas públicas. De repente, a população deu concretude ao servidor público, à servidora, e a partir daí nós conseguimos disputar todas as narrativas. Por isso, é muita gratidão. Gratidão à atuação das entidades, gratidão aos servidores e servidoras que estão resistindo dentro dos órgãos a todo esse assédio. Gratidão, porque nós vamos, enfim, subir a rampa do Palácio do Planalto, em ciranda, ninguém larga a mão de ninguém, para construir um Brasil de todos os sonhos, de todas as cores, de todos os sons. Do som do baracá, do som do berimbau, do som do pandeiro, do som da sanfona, todos os sons. E nós vamos construir esse Brasil e vamos precisar da contribuição de entidades que têm sido fundamentais para o Brasil. Por isso, a minha gratidão, em especial ao Sindileges, que fez e faz uma discussão e um enfrentamento a toda forma de arbítrio que busca retirar nossos direitos e retirar a democracia, retirar a liberdade. O Brasil está muito grávido de esperança, de afetividade e de justiça. E é bom que nós estejamos vivendo esse momento para ver nascer de novo o Brasil reconstruído. E eu quero contar com o seu apoio, não apenas nas eleições, meu número é 1331, mas contar na construção diária e permanente de um novo país. Um país que valorize os servidores e servidoras, porque assim se valoriza o Estado de políticas públicas. Não o Estado açoitado na sua função princípua, não o Estado em cativeiro, mas o Estado com políticas públicas para que definitivamente a gente diga que fizemos o luto das casas grandes e senzalas das novas e velhas formas de colonialismo. Sabe por que eu digo isso? Porque eu escutei a fala de uma liderança indígena que ela dizia começaram a nos atacar pela caneta. Agora nos atacam com o fuzil, com a caneta. Caneta da legislação anti-indígena, anti-ambientalista, do orçamento retirado, de proposições que afetam a cidadania brasileira. E ela diz, agora nos atacam também com os fuzis. Quanto à caneta que retira direito e contra os fuzis que atingem os corpos, é que a gente segue juntos, juntas e juntes em caminhada e em ciranda. Sempre em ciranda. Uma alegria estar aqui. Para a gente foi uma alegria receber a senhora deputada. Entrevistamos agora a Érica Cocay, que é candidata à reeleição como deputada federal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.